Música Aqui vocês estão vendo a ponte Alexandre III, uma ponte super famosa aqui em Paris e você vê que mesmo com chuva o pessoal sai para a rua para passear e eu gosto de passear de ônibus porque dá para ver tudo apesar de eu gostar de andar de metrô também mas eu acho que de ônibus você consegue ver mais coisas, né? você vê onde você está, se você gostar do lugar você desce quando você não conhece, quando você nunca foi então eu recomendo, super recomendo andar de ônibus também aqui em Paris é barato e vale a pena Música 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 Hoje está chovendo, né? Não dá um dia muito legal para fazer vídeo externo mas a gente tem que mostrar para vocês aí que é bacana de se ver aqui em Paris que eu adoro Paris, é suspeita que é o Arco do Triunfo esse ônibus, essa linha passa na frente do arco ele faz a volta na praça e depois ele desce mas está tranquilo hoje apesar de um pouco de trânsito mas está legal Música 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 Vamos que vamos Paris com chuva mas a gente sai e aproveita não esquece de deixar aquele like aí para a gente para fortalecer, né? em breve mais vídeos de Paris então vou acompanhar no canal aí que tem muita coisa bacana para vocês tá bom? beijo para vocês tchau Música Música Tá um frio de lá na verdade a estação inteira Música